Cheguei! Eu sou o Roberto Sasaki, sou colunista aqui no Portal Contábeis. O assunto de hoje é o processo de convergência para a contabilidade internacional. Certa vez eu estava dando aula aqui em Brasília, na minha escola presencial, e uma aluna disse que era aluna também lá de Ciências Contábeis, lá da UNB, e disse que já tinha estudado esse assunto lá, não tinha entendido e estava maluca. E perguntou da seguinte forma, mas professor, o Brasil convergiu para a contabilidade internacional só para complicar? Olha, não é bem assim, a gente tem que ter consciência do seguinte, fazendo uma analogia, os países que falam a língua portuguesa fez um acordo internacional para que padronizasse a língua. E aí muitos especialistas dizem que a língua portuguesa brasileira é a mais avançada e que ficou um pouco depreciada. Mas atingiu o objetivo, porque ao padronizar, houve aí uma uniformização da língua e uma harmonia entre as pessoas dos países que falam a língua portuguesa. E, em contabilidade, quando convergimos para a contabilidade internacional, segue essa mesma linha de raciocínio. Certinho? Outro raciocínio é o seguinte, as empresas. Imagine uma S.A. de capital aberto aqui do Brasil, no cenário mundial. Para vender ações na Bolsa de Valores do Brasil, bastava, então, fazer uma contabilidade pela nossa Lei 6.404, apresentar as demonstrações contábeis ou financeiras. Certinho? Agora, essa empresa, para colocar as ações à venda lá na Bolsa de Nova York, ela tinha que pegar essas demonstrações contábeis e ajustá-las para as normas americanas e o S.Gap. Essa mesma empresa, para colocar as ações na Europa, tinha que também fazer os ajustes para as normas do IFRS. Imagine o trabalhão que se dava e o custo e o tempo perdido. Agora, imagine, por outro lado, uma empresa americana, uma empresa europeia, colocando as ações aqui no Brasil. Elas também têm que fazer os ajustes para a norma brasileira, a Lei 6.404. Então, dessa forma, não dá mais para cada país ter uma norma contábil, um procedimento contábil diferente. Porque as empresas fazem negócios no planeta. Nós temos empresas, microempresas aqui do Distrito Federal que exportam, importam. Então, imagine as grandes empresas. Certinho? Então, daí a necessidade dessa padronização. Bom, agora vamos começar a falar do assunto. Tudo começa da seguinte forma. A contabilidade, inicialmente, ela foi feita, sim, com o propósito de ser uma contabilidade gerencial. Ou seja, contabilidade para tomadas de decisões. Certinho? Mas, com o tempo, a contabilidade foi sendo puxada, roubada para os interesses. Então, se a gente voltar 500 anos atrás, a gente pode analisar, sim, a Europa Ocidental. Tirando aí a Grã-Bretanha, porque ela está do outro lado aí para fins contábeis. Lá, o usuário da informação contábil eram os bancos que financiavam a empresa. Então, lá a ideia é de que os bancos é que financiam as empresas e que os bancos precisam de uma contabilidade baseada em leis que o Congresso Nacional aprove, uma contabilidade com leis objetivas. Ou seja, uma contabilidade regrada por norma jurídica. Certinho? E já a Europa Oriental, aí somando a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, estes consideram que o principal usuário da informação contábil são os acionistas, são eles que financiam a empresa. Então, a eles há a importância de fazer uma contabilidade, não por regra jurídica necessariamente, mas por contabilidade feita por contadores, por técnicos. ou seja, com base em princípios contábeis. E aí nós temos, dessa forma, a contabilidade silvio-lo, contabilidade por regra jurídica, e contabilidade comum-lo, contabilidade por princípios. E dessa forma é que nós vamos chegar à figura da contabilidade internacional que segue essa linha da contabilidade por princípios. Para isso, então, vamos dividir em três aqui, para raciocinar. Contabilidade americana, dois, contabilidade internacional, três, contabilidade brasileira. A contabilidade internacional aqui é a contabilidade de Londres, com sede em Londres. Está ok? Que vamos tratar já já. Para começar, contabilidade americana, numa norma mais recente, a partir de 1938, ela criou o órgão FASB, que emite norma técnica e o S-GAP. Norma técnica não é norma jurídica, é norma por princípios. Certinho? E lá em 1973, dez países do mundo, inclusive os Estados Unidos, se reuniram lá em Londres e já começaram a enxergar a globalização chegando. Com a chegada da globalização, não vai ser possível, então, que cada país tenha uma norma própria e diferente de contabilidade. E aí, então, eles já pensaram em padronizar para que todos convijam para aquela contabilidade. E aí criaram o órgão chamado IASC, que passou a emitir norma técnica, norma por princípio, chamado IAS. IAS 01, 02, 03 e assim por diante. Certo aí? Só que os americanos ajudaram a criar o IASC e depois abandonaram e foram para suas normas, considerando que suas normas são mais antigas e que seria mais interessante que os países do mundo convergissem para as normas americanas. No entanto, quando chegou aqui em 2001, sabemos que houve ali escândalos de superfaturamento nos lucros, quer dizer, fraude contábil, lá nos Estados Unidos, principalmente nas empresas da área de comunicações, etc. E isso abalou. E houve aí a perda da credibilidade, da contabilidade das normas americanas. E naquele momento, que o mundo estava avançando para a globalização, funcionando em blocos, então, exatamente aqui em 2001, os 25 países do mercado comum europeu se juntaram novamente em Londres, lá no órgão IASC, e resolveram mudar esse órgão para IASB, que daqui por diante emitiria norma técnica IFRS. E esses 25 países do mercado comum europeu já convergiram imediatamente aqui para normas do IASB. E daqui por diante, falou-se em contabilidade internacional, foram as normas IASC que estão em vigor, e as normas IFRS. E a coisa evoluiu muito rápido, que aqui em 2005, 107 países do mundo já tinham convergido para normas do IASB. Certo aí? Detalhe importante, no ano seguinte ao do escândalo, em 2002, os Estados Unidos assinou um memorando com o IASB, no sentido de eliminar as divergências que há nas suas normas em relação às normas do IASB. Inicialmente, eles deram um prazo de 5 anos, terminaria em 2007. Não conseguiram e prorogaram até 2010. Aliás, 2010 foi o prazo que a maioria dos países marcaram para fazer a convergência, e o Brasil foi uma das que, em 2010, conseguiu encerrar o processo de convergência. Certo aí? Muito bem. E como é que fica a contabilidade aqui no Brasil? Está aqui. Contabilidade brasileira. Voltando um pouco lá atrás. Lá em 1940, no dia 15 de setembro de 1940, foi publicado o Decreto-Lei 2627, que é a famosa Lei das SAs aplicável às demais empresas de direito privado. Certo? E, aqui em 1976, resolveu alterar essa lei. Mas antes, houve uma preocupação de evoluir. Como assim? Imagine se, com aquela Lei 2627, de 40, se ocorresse uma turbulência na economia, uma intervenção do governo na economia, uma guerra, alguma coisa que afetasse o nosso mercado de capital e mercado financeiro. Aí o governo tem que tomar aquelas mesmas medidas. Então, há uma fuga do capital estrangeiro, aqui das nossas bolsas, e aí, o que acontece? Quem importa a matéria-prima, daqui a 30 dias, vai ter que pagar em dólares, em moeda estrangeira. E como houve a fuga do capital estrangeiro, então o dólar vai subir. E isso vai gerar inflação. Para isso não acontecer, ou tentar regular, o governo tenta vender a reserva cambial para regular a moeda estrangeira aqui no país e aumentar a taxa de juros para que as pessoas, em vez de especular em cima de moeda estrangeira, aplique, juntar o banco. Mas, a pergunta é, quando ocorre uma turbulência dessa, que a poeira sobe, isso já afeta imediatamente a vida do cidadão, da pessoa física? Não. Afeta imediatamente a vida das pequenas empresas? Imediatamente não, mas daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, sim. O que vai ser afetado imediatamente são as grandes empresas, as companhias abertas. Agora imagine, a companhia aberta está sendo afetada já no dia seguinte, e eu tenho que aprovar um projeto de lei ou uma medida provisória hoje, para aprovar na Câmara, no Senado, para transformar, converter em lei, presidente sancionar e publicar. Até lá, o mais se a quebra. Então, o que foi feito? Primeiro, aqui no dia 7 de dezembro de 76, aprovou-se a lei 6385, que criou a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que vai regular o mercado de capitais e fiscalizar administradores e controladores de companhias abertas. Certinho? Só depois, no dia 15 de dezembro de 76, é que aprovou a lei 6404, revogando o decreto 2627. E essa lei entrou em vigor no dia 1 de dezembro de 78, quer dizer, um ano depois, para dar prazo para as pessoas estudarem e se adaptarem a essa nova lei. Certo? Um detalhe importante é o artigo 177, que trata de escrituração. Lá no seu parágrafo 3º, diz que a companhia aberta, a partir deste momento, deve obedecer a lei 6404 e também as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, a norma da CVM tem força de lei para as companhias abertas. Dessa forma, se ocorrer uma turbulência no mercado, a CVM já baixa uma norma, uma instrução normativa, uma deliberação, já no dia seguinte para regular o mercado. Dizendo, ó, capital estrangeiro, não precisa fugir daqui do Brasil, não, porque agora estou regulando o mercado. Deu para entender o raciocínio? Muito bem. E aí, veja que o mundo começou a convergir para a contabilidade internacional aqui em 2001, não é isso? Mas o Brasil começou antes. Veja que o Conselho Federal de Contabilidade encaminhou para o... a CVM e a CVM encaminhou para o Congresso Nacional o projeto de lei 3741 em 2000 para que o Brasil convija para a contabilidade internacional, norma do IFRS. Certo? E aí, esse projeto ficou engavetado, ficou parado. E aí, aqui em 2005, o ministro da Fazenda daquele momento, ele empolgado no dia 1º de janeiro, no Rebeão, ele listou as reformas que se fariam no país. E a primeira reforma que ele disse é que faria reforma na lei contábil, que seria a aprovação desse projeto de lei 3741 para o Brasil convergir para a contabilidade internacional. mas, em maio daquele ano de 2005, começou-se toda a descoberta de corrupções naquele governo. E aí, não parou mais. E começaram-se disparar CPIs e mais CPIs e todas as reformas que avançariam o país pararam. E essa também. Aí mudou de ministro da Fazenda lá em 2007 o novo ministro da Fazenda foi lá na comunidade internacional divulgar o país dizendo, olha, venha investir porque o país está sob controle e está indo bem. Mas aí a comunidade internacional diz, e cadê a reforma da lei contábil porque está todo mundo migrando para a contabilidade internacional e vocês ainda estão naquela antiga lei brasileira 6464? E aí ele, quando voltou, descobriu que já existe esse projeto há muito tempo e o governo articulou e fez aprovar esse projeto 3741 convertendo na lei 11.638 aqui no dia 28 de dezembro de 2007 para entrar em vigor já no dia 1º de janeiro de 2008. Detalhe importante dessa lei é que a lei em si não convergiu o Brasil para a contabilidade internacional, mas a lei eliminou dispositivos que não permitiam e criou dispositivos para permitir esse processo de convergência. então a lei permitiu a convergência para a contabilidade internacional. Certo? Bom, antes de falar de todo esse processo da convergência, lembre-se, convergência contábil internacional lá no mundo está ocorrendo exatamente assim, o padrão IFRS. Então Portugal convergiu, Brasil convergiu, Japão convergiu, Argentina convergiu, convergiu, então com isso houve uma padronização, uniformização e harmonização. Então esse é o propósito, esse é o objetivo de fazer a convergência. Tá ok? E a convergência aqui no Brasil se deu da seguinte forma, olha. Primeiro, daqui por diante, falou-se em contabilidade internacional, o órgão é o IASB, que antigamente era IASC. Certo aí? Emite normas técnicas, que são princípios IAS e IFRS. IASC estão em vigor ainda, IFRS. Certo? E no Brasil, como se dá essa convergência para a contabilidade internacional? Lembre-se, primeiramente, o IASB, o Brasil e o IASB assinaram um protocolo de acordo internacional para fazer a convergência, como todos os países devem fazer. Certo? Então, foi isso que fez com que alterasse a lei e permitiu o processo de convergência. E essa convergência se dá da seguinte forma, aqui no Brasil, a resolução 1055 de 2005 criou o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é um órgão majoritariamente de contadores, cientistas contábeis, certo? que criam normas. Só que, a partir de 2008, ele não pode criar qualquer norma. Ele tem que importar as normas IAS e IFRS, traduzi-las para o português, colocá-las em audiência pública, levar para a reunião, discutir, fazer estudos e transformar em norma CPC. Por exemplo, norma CPC 01 trata do impermite, redução ao valor recuperável. CPC 03, por exemplo, trata de demonstração de fluxo de caixa. CPC 03 trata de leasing. CPC 12, ajuste ao valor presente. CPC 27, trata do imobilizado e assim vai. Hoje, neste momento que eu estou gravando, tem 50 CPCs aprovados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, todos importados lá do IASB. Então, nós temos aqui a contabilidade internacional. Agora, de nada adianta o comitê emitir essas normas se elas não forem adotadas. Por isto, é que a lei 11.638, lá no seu artigo 5º, criou o artigo 10A da lei 6385, que diz o seguinte, que os órgãos reguladores podem fazer um convênio com o comitê de pronunciamentos contábeis para adotar essas normas. Normas internacionais já adaptadas ao Brasil, traduzidas e adaptadas. Certo aí? Por exemplo, CVM, Comissão de Valores Imobiliários, como você viu aqui, foi criado para regular o quê? Companhia aberta. Então, está aqui. CVM regula a companhia aberta. Certinho? Por exemplo, a Deliberação CVM 639 aprovou o CPC 01R1. O que quer dizer isso? Que esse CPC já está na revisão número 1. Certo? Antes, ele tinha aprovado a Deliberação CVM 611, aí revogou o 611 e baixou a 639, que aprovou o CPC 01R1. Isso quer dizer que os contadores das companhias abertas devem fazer o impérmite, redução ao valor recuperável, aplicando a Deliberação CVM 639. Certo aí? Então, a CVM tem adotado essas normas. Outro ponto importante é que aquele dispositivo que eu falei, o artigo 10A da Lei 6385, ela diz que o órgão regulador pode adotar todo ou parcialmente. E aí nós temos, por exemplo, o Banco Central que regula as instituições financeiras, tem adotado pouquíssimos CPCs, porque não está obrigado a adotar todo de acordo com a lei. Mas o Brasil não fez acordo internacional? Fez. Mas aí por que o Banco Central não adotou todos? Aqui eu vou te contar uma historinha. Veja, lá na década de 90, nós tivemos a quebradeira de bancos. Bancos falindo. Certo aí? E aí o governo entrou em ação e comprou o lado podre do banco. Para nós, contadores, o raciocínio é o seguinte. aqui está o balanço. Uma empresa quebrada, o seu ativo não consegue pagar todo o passivo. Ela está exatamente aqui no fundo do poço. Ou seja, ela está com PL negativo, passivo a descoberto. é necessário então recuperar esse fundo do poço. Como? O governo então comprou injetando dinheiro tornando esse PL positivo. Aí houve aquela crítica. Que crítica? a oposição e a imprensa diziam que isso é um absurdo. Está salvando o banqueiro. Mas o governo diz, não, eu estou evitando aqui um caos social. Só o tempo é que vai dizer quem está falando a verdade. Então, quebrar, salvar banqueiro é meio difícil porque banqueiro dificilmente quebra. Está quebrado é o banco. e quando um banco quebra qual é o problema? O problema está com você população que tem dinheiro aqui no banco e se o banco fecha você perdeu o dinheiro e vai criar um caos social um dominó aí no mercado e na economia. Então, para isso não acontecer o governo não deixou o banco quebrar e salvou. Estatizou os bancos e depois privatizou. Certo aí? Muito bem. Com o tempo lá em 2008 você está lembrado que ocorreu a crise na economia mundial que decorreu exatamente quebradeira de banco nos Estados Unidos. E o que disse o presidente do Banco Central americano? Ele disse se os Estados Unidos tivessem tomado como remédio o remédio que o Brasil tomou lá no início da década de 90 não teria quebra ou quebradeira de bancos americanos e por dominó quebradeira no planeta. Não teria ocorrido a crise da economia mundial de 2008. Então, isto é a prova de que o governo da época tomou medida certa. Certo aí? Onde eu quero chegar é que dali por diante o Banco Central brasileiro começou a fazer mais estudos e mais estudos e baixar normas para fortalecer a fiscalização das instituições financeiras brasileiras. Baixou, por exemplo, uma norma que é elogiada internacionalmente que é a norma de provisão para crédito e liquidação duvidosa, provisão para devedores duvidosos lá dos bancos. Certo? Então, para você ter uma ideia, raciocine aqui. Olha só. Lá em 96, o governo federal assinado pelo presidente da república mandou fazer um saneamento no Banco do Brasil. Para você ter uma ideia, o Banco do Brasil tinha um patrimônio líquido até então de 24 bilhões. O Bradesco, que é seu concorrente, banco privado, tinha um patrimônio líquido de 4,5 bilhões. Só que o Banco do Brasil tinha uma contabilidade certinha. Já o Banco do Brasil, não. Por quê? O grande problema do Banco do Brasil é o cliente que não paga os empréstimos. Por quê? Porque é um banco sempre presidido, diretoria, etc., de políticos, que são os próprios empresários. e o Banco do Brasil tem que fomentar a agropecuária brasileira. E essa atividade é uma atividade de risco. Uma hora se dá bem, uma hora quebra e deixa o Banco do Brasil na mão. Então, o Banco do Brasil tem ali contas a receber, empréstimos a receber de décadas que não recebe. E aí, o que foi feito? Empresa de auditoria foi contratada para analisar tudo isso e aí foi sugerido que a contabilidade do Banco do Brasil faça uma provisão para devedores duvidosos. E com isso, o Banco do Brasil naquele ano teve um prejuízo de R$ 19 bilhões. Se você pegar R$ 24 bilhões menos R$ 19 bilhões, o PL, Patrimônio Líquido do Banco do Brasil é apenas de R$ 5 bilhões aproximadamente. Quer dizer, o Banco do Brasil é do tamanho do Bradesco com a única diferença. Qual é? O Banco do Brasil tinha R$ 85 mil funcionários e o Bradesco, R$ 26 bilhões. Por isso que o Bradesco ganhou qualidade total ISO R$ 9 mil na época. Certo? Com isso, então, você está vendo para finalizar que o Banco Central Brasileiro trouxe avanços nas normas principalmente contábeis brasileiras. Certo? De forma que hoje o Banco Central Brasileiro se for adotar as normas do IFRS é regredir. Porque suas normas são mais avançadas. Então, ela não consegue adotar todas. E a lei diz que pode adotar todo ou parcialmente. Certo? Bom, prosseguindo aqui, olha, alguns reguladores, CVM, Banco Central, SUSEP para seguro privado, agência reguladora para agências reguladoras diversas, ANEL, etc. ANEL, né? Conselho Federal de Contabilidade para aqueles que não têm um órgão regulador próprio demais empresas. Por exemplo, uma sociedade limitada. Certo aí? Detalhe importante é que o Conselho Federal de Contabilidade adotou todas essas normas CPCs com o mesmo número. Só que NBC-TG01 para impérmite, NBC-TG03 para demonstração de fluxo de caixa e assim por diante. Ok? Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral. Certo? Muito bem. Então, você está vendo que daqui por diante o Brasil não precisa mais mudar a lei. A lei já está toda arquitetada para vivemos a contabilidade internacional. Se surgir uma situação nova que precise de uma norma, como funciona? O Brasil cria a norma, encaminha para o IASB, o IASB transforma em uma norma IFRS e o Brasil e os outros países importam, no caso do brasileiro, o Comitê de Provençamentos Contábeis importa e transforma em uma norma CPC a ser adotada pelos órgãos reguladores. Beleza? É assim que funciona. Se você gostou deste conteúdo, dê um like aqui neste vídeo, inscreva-se aqui no canal Portal Contábeis e se quiser saber sobre o curso que o professor Roberto trata deste assunto, eu tenho um curso chamado Contabilidade Geral Avançada, o curso mais completo do país com nove volumes. No volume introdutório, eu trato exatamente deste assunto e também da nova lei tributária, certinho? E, claro, eu sempre recomendo que já compre logo o pacote Contabilidade 6 e 1 que traz a Contabilidade Geral Básica, a Contabilidade Geral Avançada com nove volumes, análise das demonstrações contábeis e mais três cursos de exercícios para fixar. E se você quiser conhecer, vá lá no natacursos.com Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal. Beleza? Tamo juntos! notificações ontos! Notificações e Atualização Avançada 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 O que é isso?